Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo agora para o canal mais uma questão do Facebook de um dos grupos ao qual eu participo. Vamos lá! É um radical, uma raiz de índice 4, e o nosso radicando é 2 elevado a 40 mais 2 elevado a 42 sobre 80. E aí, em qual desses resultados você aposta? Vamos lá para a resolução? Vamos trazer o nosso radical aqui, já fazendo a primeira alteração nele aqui. O que eu fiz aqui nesse 2 elevado a 42? Eu separei os dois como produto de potências de mesma base. Ficou aqui 2 elevado a 40 vezes 2 elevado ao quadrado, porque, como vocês bem sabem, produto de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Eu utilizei essa propriedade de trás para frente. Eu desmembrei essa potência de base 2 em um produto de potência de mesma base. Porque, com isso, fez aparecer aqui o 2 elevado a 40, que a gente vai poder colocar em evidência. Esse 80, eu não vou mexer com ele aqui agora não, beleza? Próximo passo, o que a gente vai fazer? Colocar o 2 elevado a 40 em evidência, transformando em um produto aqui. Tenho 2 elevado a 40, tirei o 2 elevado a 40, fica o elemento neutro, que é o 1. Então, você bota 2 elevado a 40 vezes, aí abre o parênteses. Como ficou o 1, você põe o 1. Aí, bota o sinal que está ligando tudo aqui, que é o sinal de adição. Aqui, você tirou 2 elevado a 40. Quem foi que sobrou? 2 elevado ao quadrado. Então, você coloca mais 2 elevado ao quadrado. E o nosso 80 aqui do denominador, eu fiz a primeira alteração nele. Eu fatorei ele também. Fatorei para 8 vezes 10. Vocês vão entender daqui a pouco por que 8. Bom, então, aqui em cima, a gente pode calcular essa potência, esse 2 ao quadrado aqui. Então, observa como ficou o nosso próximo passo aqui. Calculamos, de fato, a potência 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. E o nosso 8, eu transformei ele em uma potência de base 2. Fatorando 8, a gente obtém 2 ao cubo. O nosso 10, vamos dar um destaque a ele aqui. Vocês também vão entender no próximo passo. Calculando aqui os nossos parênteses, ficamos com 1 mais 4 é 5. E aqui em cima, com 2 elevado a 40 vezes 5. O nosso 10, ele pode ser escrito como 2 vezes 5. Conferem? E aí, faz aparecer aqui um produto de potência de mesma base entre esse 2 ao cubo e esse 2, que a gente pode transformar em uma potência de base 2 só, aplicando na ordem certa a nossa propriedade. Aqui, como o nosso expoente é 1, então, fica 3 mais 1 elevado a 4. Então, ficamos aqui com raiz quarta de 2 elevado a 40 vezes 5 sobre 2 elevado a 4 vezes 5. Aqui, visivelmente, a gente pode cancelar os dois números 5, o do numerador e o denominador. E ficamos aqui com raiz quarta de 2 elevado a 40 sobre 2 elevado a 4. Sobre, fração é a mesma coisa que divisão. E na propriedade da divisão de potência de mesma base, a gente faz o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. Subtraindo 40 menos 4, a gente consegue aqui o 2 elevado a 36 como radicando aqui. E agora, galera, mais uma propriedade que é a dos radicais, que é a da simplificação. A gente pode simplificar aqui o índice e o expoente do radicando dividindo os dois por 4. Com isso, a gente elimina a nossa raiz e o radicando sai daqui, vai para o lado de fora. Esse 36 vai passar a ser 9, porque é o resultado exatamente da divisão de 36 por 4 na simplificação. Então, 36 dividido por 4 dá 9, 4 dividido por 4 dá 1, índice 4 de 2 elevado a 36 se transforma, então, em 2 elevado a 9. A alternativa correta do nosso desafio é a letra B.